E aí, oi aqui na Naitá, ó, a coroa tá boa, verente, dá uma revisada nesse aqui agora, ó, o bicho apareceu um vazamento no pinhão aqui, ó, ele aqui no, não, é, é desse lado aqui mesmo, mas é aqui, esse atentor aqui, aí ele tá, deu uma roncada, eu falei, ai meu Deus, o que que é isso, acabou o serviço Uberaba, eu tava vindo, ele roncou, eu falei, ai, 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 aí por fim descobriu que era, que era cruzeta, cruzeta, mas aí, como já tem aqui vazamento ali, eu falei, a revisa estranha, que eu não conheço, o que que tá aí, se tá bom, se não tá, já vamos abrir, Olha o broto aí, ó, tá dando uma revisada no bicho, Tem umas limalha aqui, ó, Vai ser, ó, o pozinho, pozinho do rolamento, aqui a capinha que fica, Aí solta um pozinho dele aqui, Mas é, bom ter trocado, já mexer, né, Ó, aqui tá cheinha, Então, fica presa ali, é tudo em mole, Bom ter abrido, ele tá com vazamento aqui também, ó, Bom já, dá um jeito, Trabalhar com medo é brabo, né, Com medo não sabe o que que é, o que que não era, o que tava roncando, Essa cruzeta aqui, Tem que trocar o eixinho daquela bomba hidráulica ali também, O eixinho tá roçando, Aí eu pus um parafuso pra ele rodar lá, Mas o parafuso cortou a cabeça do parafuso, E aí? E aí não tem jeito, tem hora que ele já tá no último aperto agora, Agora já era, se ele torar mais uma vez tem que colocar o parafuso, Então já mexendo aqui lá também, A gente pode ficar parado não, perdendo serviço, Vamos ver, desmontar, ver o que vai precisar, Retentor, E é isso aí, Tamanho desse pinhão aqui, nossa, Pinhão é de 10, A coroa não contou, esqueci, E aqui, É 34, Contei 34 dentro, Até que pode tirar esse parafuso, Quem tira esse, quebrou uma chave já, Tá duro, Foi buscar outro ali, Vamos ver o que vai virar, Tchau, Tchau,